É de suma importância a implantação do SAMU regional aqui na nossa região. Nós estamos aqui para mostrar a força do Vale do Aço. A importância do Vale do Aço e o que significa esses 34 municípios que vão compor este consórcio, hoje com a assinatura desse protocolo de intenções. Aqui no município de Patinga, nós já temos uma área onde nós doaríamos essa área para a construção desse SAMU regional e colocando à disposição também onde funciona hoje o nosso SAMU, o SAMU municipal, nós deixaríamos aquela casa onde funciona o SAMU municipal para ser a parte executiva do SAMU regional. Nós dependemos de recursos, dependemos do governo federal e do governo estadual. Então é nesse sentido que nós estamos aqui buscando esse fortalecimento dos municípios.